Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma notícia que está dando o que falar. O pessoal aí recebeu informações que os cartões Itaú Card, não correntista do banco, irão para o Safra. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Passou-se o feriado, chegou a notícia, inscritos recebendo informações aí que os cartões Itaú Card não correntistas do Itaú seriam migrados para o Safra. Pois é, o banco Safra. É verdade isso mesmo. Acreditem? Pois é, os clientes considerados clientes varejo com cartões que não pontuam pelo Itaú, esses clientes, uma parte, não sabemos qual é a parte oficial, que foi vendida, no caso, para o Safra. Então, clientes não correntistas do Itaú, cartões que não pontuam, considerados cartões varejo, iriam para o banco Safra. Nós encontramos uma nota na internet onde temos algumas informações, vamos a ela então. O banco Safra tem compra de ativos do Itaú Card, aprovada pelo Cade. Vamos lá então. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade, aprovou sem restrições a compra de ativos do Itaú Card pelo banco Safra. A informação foi revelada pelo Diário Oficial da União, publicado nessa segunda-feira, dia 31, tá? Isso foi no mês de agosto, tá ok? De acordo com as informações da autarquia, o negócio revete-se à venda de determinada carteira de cartões de crédito em posse do Itaú Unibanco e Tube 4 ao banco Safra. Segundo o Cade, os ativos consistem em determinada carteira de cartões de crédito de bandeiras Visa e Mastercard, emitidos e administrados pelo Itaú Card, relativos a clientes pessoa física, não vinculados à conta corrente e não vinculados a programa de benefícios ou recompensas. Segundo as requerentes, esses ativos correspondem à parcela diminuta das atividades do Itaú Card. A operação ainda diz que os ativos negociados estão atrelados aos cartões de crédito, bem como os dados cadastrais, histórico de pagamentos e de transações. Todas as informações contidas nessas operações, seja de clientes ou decoentes das carteiras de cartões de crédito, estão inclusas no negócio. Como justificativo para a operação, sob a perspectiva do Itaú Card, a operação representa oportunidade de manter consonância com a estratégia de maior alinhamento do seu portfólio de cartões de crédito, mais focado em clientes correntistas do gol, o glomerado Itaú Unibanco. Por sua vez, para o Safra, a operação representa oportunidade de expandir seus negócios de cartão de crédito e aumentar sua carteira de clientes, diz documento do card. Joaquim Levy assumirá a diretoria do Banco Safra. O Banco Safra anunciou no fim de julho que Joaquim Levy, o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BMDS, assumirá o cargo de diretor de estratégia econômica e relações com mercados da instituição. Desde 1 de novembro de 2020, uma parcela de cartões de crédito Itaú Card de clientes sem conta bancária no Itaú passou a ser administrada pelo Banco Safra. A mudança tem como objetivo trazer um mix mais equilibrado para o portfólio de cartões do Itaú Unibanco. Para o Safra, essa operação é uma oportunidade de expandir seus negócios de cartão de crédito e aumentar sua carteira de clientes. Inicialmente, nada muda no dia a dia dos usuários dos cartões que migraram. O plástico continuará sendo o mesmo, com as mesmas características e os mesmos canais de atendimento. Alterações que venham a ocorrer serão comunicadas aos clientes com antecedência. Segundo o Banco Safra, a partir do dia 1 de novembro de 2020, os clientes dessa base comprada pelo Safra passam a ser controlados pelo Banco Safra. E, neste momento, nada muda, por enquanto, para os clientes que estão usando esse cartão até chegar à informação para os clientes. Todos esses clientes receberão informações através de e-mail. Então, os clientes vão receber informação comunicando-os pela troca que será controlada a partir de agora pelo Banco Safra desde o dia 1º de 11 de 2020. Em nota, o Safra deu a informação, realmente. Com isso, a partir do dia 1 de 11, o Banco Safra passou a administrar os cartões. Os clientes portadores dos cartões serão comunicados via mala direta e e-mail. Neste momento inicial, os clientes continuarão usando os cartões normalmente sem qualquer alteração em suas características. Então, o Banco Safra deu essa informação informando isso, que a partir do 1 de 11, os clientes dessa base começarão, então, a receber mala direta ou, por e-mail também, informações sobre a mudança de administração de cartões. Safra, assuma os cartões e talcar, que serão aí os cartões que não contumam, como eu li na nota para vocês aqui, certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês gostaram desse vídeo, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, do nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo! E tudo bem!